Após investigações e diligências por parte da Polícia Civil aqui de Apucarana, acabou na prisão de um suspeito de cometer um latrocínio de um senhor de 79 anos aqui em Apucarana e de uma senhora de 65 anos que ficou gravemente ferida. O delegado-chefe, o doutor Marcos Felipe da Rocha, nos concedeu entrevista e nos traz mais detalhes da prisão desse suspeito. A Polícia Civil, assim que tomou conhecimento desse crime bárbaro, foi até o local para fazer o levantamento de local de crime, buscou informações com a vizinhança, levantou já muitas informações para que a gente possa prosseguir com as investigações. Paralelamente à atuação da Polícia Civil, foram acionados também o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal, tivemos também perícia papiloscópica realizada no local, o que pode contribuir muito para a nossa investigação. Mas ali, durante a atuação da Polícia Civil, a gente pôde perceber, tinha até uma certa dificuldade de entender o que havia sido subtraído da residência, porque a residência estava completamente remexida, tudo no chão, geladeira, os produtos que estavam nas geladeiras foram jogados ao chão da residência, tudo fora de lugar, difícil até de você conseguir pisar no chão, pela zona, pela bagunça que foi realizada ali pelo autor ou autores desse crime. Mas foi solicitada ali a papiloscopia, que fez um trabalho ali muito bem feito, no sentido de tentar buscar impressões papiloscópicas que possam aí contribuir também para a nossa investigação. E como eu falei, no momento que nós estávamos ali, a gente percebeu que um dos objetos que foram subtraídos das vítimas era o celular da dona Maria de Lourdes, que está internada em estado grave aqui no Hospital da Providência. E a partir dessa informação, a gente tomou conhecimento também que possivelmente o telefone celular da dona Maria de Lourdes teria, um dos suspeitos que foi preso ontem, teria ido até uma biqueira ali nas proximidades da Avenida Minas Gerais e tentado passar esse telefone celular numa biqueira em troca de crack. A partir desse momento, a gente conseguiu identificar quem seria essa pessoa e dirigenciamos de maneira incessante até conseguir localizá-lo e localizamos esse indivíduo dentro do Sumatra. Efetuamos a prisão dele em flagrante, conduzimos ele aqui para a delegacia, fizemos inclusive o reconhecimento pessoal da pessoa que confirmou que ele teria levado esse telefone até essa biqueira. Telefone esse que a gente acredita, até pelas ações de inteligência que já foram realizadas no âmbito dessa investigação, que a gente acredita que seja de fato o telefone da vítima. A Polícia Civil agora está representando por diversas cautelares que vão ajudar, que vão contribuir para a investigação. Ainda continuamos fazendo trabalho de campo, buscando imagens ali na região e solicitamos também que se alguém tiver alguma informação, por mais que a pessoa ache que seja uma coisa boba, ela entre em contato com a Polícia Civil para que a gente possa verificar essas informações, porque elas vão poder contribuir muito com o trabalho da Polícia Civil para que a gente possa elucidar definitivamente esse crime. Ele é uma pessoa que tem muitas passagens pela polícia, por crimes patrimoniais. Ele foi reconhecido aqui em sede policial, aqui na delegacia ontem, pela pessoa que supostamente ele teria tentado passar esse telefone de celular. A gente sabe que esse telefone de celular, ele tocou exatamente ali naquela região por volta de 3h30, entre 3h e 4h da manhã. O telefone que havia sido subtraído, a gente tem essa informação também. Então os elementos que indicam para ele são bons elementos, não é à toa que a gente autuou ele em flagrante. Mas é necessário prosseguir com as investigações para descobrir se tem outros indivíduos ou não, continuar na busca dos objetos que foram subtraídos também da vítima, para que a gente possa fechar essa investigação, identificando aí o responsável de maneira clara, ou os responsáveis se teve participação de mais uma pessoa. Trinta e oito!